Na bicicleta estavam duas mulheres. Elas desciam a rua da Rumba, que é uma ladeira, quando bateram na lateral do caminhão basculante que trafegava pela rua do Vaneirão. A bicicleta ficou danificada e sem um banco. A senhora escutou um barulho, uma gritaria mais cedo? Foi, delas gritando, sem freio, sem freio, sem freio. Mas como é que no Guarani é uma gritaeira dessas menininhas novas, né? E eu fui na casa de uma amiga, estava batendo o portão dela. Aí quando ela veio para abrir o portão para mim, a pessoa, o marido dela mesmo, o conhecido deles, falou assim, morreu, 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 morreu. Aí, mas eu não entendi. Aí nós saímos assim para ver, ele ainda pegou o carro na hora. Daí quando nós saímos assim no porto, no meio fio, cheguei aqui e eu nem dei conta de ver, que só havia a perna de uma caída. Aí eu corri na casa de uma amiga, fui na outra, ainda até falou assim, vai agora não. Falei assim, não, eu vou, que às vezes é vizinha minha lá. E fui comunicando com as pessoas que eu estava encontrando, parece que foi até Deus que me usou. Aquela hora de eu estar descendo a casa dessa amiga minha. O acidente foi no bairro Guarani, setor oeste de Uberlândia. O caminhão transportava 11 toneladas de entulho, que seriam descarregadas num britador logo à frente. O motorista do caminhão, que tem 36 anos, não quis gravar entrevista, mas disse à nossa equipe que sempre passa por este local, por conta do peso, não estaria correndo. Já o morador que viu o acidente, nos contou outra história. E vieram reclamando que, falando que estava sem freio, né, estava falando vou cair, vou cair, e não estava tendo controle da bicicleta, e a bicicleta estava sem freio também. E elas vêm descendo, nesta rua onde aconteceu essa fatalidade com as duas, vendo coludir com o caminhão, e o caminhão veio em alta velocidade, né, não teve como parar, e veio coludir com as meninas. Não estava devagar, não tinha como, ele veio de uma velocidade, como de sempre acontece aqui, não só os caminhões que vão para a pedreira, mas também os motoqueiros também, e os outros carros também. Uma hora depois do acidente, as vítimas foram identificadas. Uma jovem de 18 anos e outra de 17. Amigas. Elas estavam numa bicicleta. As duas moravam no bairro Tocantins. O irmão, da mais velha, falou conosco, e confirmou que a bicicleta não tinha freio. Vitor falou conosco dentro da viatura da polícia militar, e disse que ficou sabendo do acidente do trabalho. Fiquei sabendo pelo celular do meu patrão, que eles me ligaram, que ela tinha sofrido acidente, mas eu não imaginava saber, para mim era de moto. E essa área aqui, ninguém conheceu ela, vocês moram longe? Não, eu moro no Tocantins. Aí a amiga dela mora aqui por perto, aí não sei o que elas foram fazer, né? Sem freio, andar sem freio. As vítimas nem chegaram a ser socorridas. Foram arrastadas por cerca de 25 metros. A perícia esteve no local, e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. A princípio era uma ocorrência envolvendo duas crianças, mas aí chegamos aqui, tomamos conhecimento, parece ser duas adolescentes, mas a gente ainda vai confirmar os dados, que as duas ainda não estão identificadas. O irmão chegou aí agora, aí a gente vai confirmar os dados direitinho, mas a princípio são duas adolescentes que perderam o controle da bicicleta e colidiu com o caminhão que vinha no outro sentido da via. O motorista foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento. O caminhão que estava com a documentação regular foi liberado para outro condutor da empresa. O motorista foi encaminhado para a delegacia